E nesse período de retomada, o mercado de trabalho está pegando fogo. Várias empresas querendo contratar, muita gente querendo demitir a empresa onde trabalha e começar uma carreira nova, uma profissão completamente daquela que ele já tem. E detalhe, ainda tem pessoas procurando emprego. Pois bem, nesse supermercado onde estamos no Jardim Atlântico, o PASMEM está oferecendo mais de 80 vagas de emprego, não apenas, mas também a formação. Você que está cansado do seu trabalho, ou você que é menor aí, ou está um tempão fora do trabalho e está afim de aprender uma profissão, presta atenção, são mais de 40 vagas só para açougue. É, para você identificar aquelas carnes, saber fazer um corte perfeito. Hoje está super na moda, né? Essas carnes sofisticadas. Quem sabe, não é a sua chance de mudar de vida. Ah, tem também 35 vagas para padeiros. Imagina só, sofisticado aí, aqueles pães gourmet, pães tradicionais, tudo na sua mão. Ó, curso para você aprender e depois, se você se destacar, se você gostar mesmo, ver que aquilo que você quer, você tem até emprego. Já a carteira assinada. Enquanto isso, você vem cá, aprender, come o lanchinho, ganha passagem de volta, show de bola, né? Mas eu já estou vendo aqui um dos profissionais, Fabrício Matheus, ele é formador regional, ele saca tudo de açougue. E eu quero saber, cortar por cortar, não é açougueiro? Não é açougueiro, tem que saber todos os cortes, anatomia, bovinas, suína, de árvores, que a gente vai dar todo esse treinamento para deixar o pessoal apto a desenvolver a função. Aí, detalhe, às vezes você chega lá e fala assim, ah, fatia no bife para mim. Aí, de repente, você quer trem torto, fino, grosso, ou então fino demais, meio rasgado. Aí, tem uma coisa errada, isso aí não pode ser assim, tem que saber. Não, não pode não. O cara tem que cortar certinho, da maneira certa, do lado da fibra correta, para atender de melhor maneira o cliente. E tem que cair esse tanto de vaga aí, para ninguém reclamar? Para ninguém reclamar. Vocês vão treinar a pessoa? Vamos treinar, capacitar, deixar ela apta a desenvolver a função. Aí, geralmente na internet, tem aquelas pessoas, ah, mas como que tem que ser experiência, tem que ter experiência, mas eu nunca tive oportunidade. Para cá não vale, senhor? Não, para cá não vale. Inclusive, eu convido você a participar com a gente no nosso treinamento. Ah, eu posso vir depois? Não, tem que ser hoje. Agora? Agora. Bicho, para fazer o quê? Aprender a cortar carne. Será que eu dou conta? Ah, não posso reclamar que eu não tenho experiência, porque é do tipo que vocês gostam, né? Isso, a pessoa que tem que estar crua de tudo, a gente vai deixar ela do formato correto para aprender com a gente. Sem experiência nenhuma? Sem experiência alguma. Se eu tiver experiência, sei lá, em cortador de gramas, vai ser bem-vindo aqui? Vai aprender a virar açougueiro. Ah, maravilha. Bora lá? Vamos sim. Vai ter coisinha, amarrada, bichinha? Tem, tem sim. Rapidinho, prontinha. Tão rápido quanto o curso, serão 180 horas e a pessoa já sai com o certificado. Quem é que pode participar? Qualquer pessoa, principalmente as pessoas de baixa renda e a pessoa que tem dificuldade de encontrar o primeiro emprego. Então, essas pessoas são as pessoas ideais para participar com a gente no nosso curso. Se aquela pessoa também que quiser trocar a profissão, pode vir? Pode vir também, que seja bem-vinda. A pessoa que está vindo aqui para aprender para abrir um negócio de carnes sofisticadas, aqui também a pessoa vai ter uma base? Vamos ensinar todos os cortes especiais, os cortes inovados que tem hoje no mercado, tudo isso que ela vai aprender aqui com a gente. Então, bora lá. Vamos começar aqui. Cadê a faca? Aqui, que carne é essa? Esse aqui é o contra-filé. Um contra-filé. Isso. E aí, qual que é o melhor jeito de cortar ele? Começo da parte aqui do chouriço dele aqui e vamos seguindo do corte dele. Aí, no caso, fatiar. Fatiar. Como é que eu vou saber o corte certo para não cortar torto? Qual que é o melhor corte? O melhor corte dele, na verdade, a gente tem que encontrar ele ao contrário, assim, ó. Você vai colocar a sua mão esquerda aqui, apoiando e vai começar sempre com a faca de lá para cá. Grosso, fininho? Médio. Médio. Vamos fazer tirar um bife médio. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Não é que eu não saiba fazer, que aqui a carne, ela tá maior. Nossa, mas eu cortei, faltou um pedaço. Ficou bom? Ficou bom, ficou ótimo. Então, vamos lá. Vamos cortar outro. Já traz a churrasqueira lá, Gê, ó. Apanha a brasa. Ah! É! Ó! Ó, bicho. Dá para colocar na grelha. Certeza, corte perfeito. Aí, sempre com o passar do tempo, vai pegando mais facilidade e mais rapidez na hora de tirar os cortes. Ó, dá miope que muito por aí, ó. Que é dona de casa, viu? Tem que fazer todos os dias. Ó, e aí vai sucessivamente, né? Essa gordura fica, sai? Essa gordura que fica, mas ainda tem um toalete em algumas partes aqui, que a gente precisa tirar na hora de oferecer a carne para o cliente. Ah, então aqui também a gente tira essas... Esse aqui é tipo um sebinho, né? Isso, é um sebo. Ó, mas tem gente que gosta, hein? É, esse aí não faz muito tempo de saúde, não. Ah, é, né? Como explicar para o cliente a diferença entre o músculo, que é saudável, e esse sebo aqui, que não é? Por exemplo, o contrafilé, ele é rico em potássio e em fibras. Então, tudo isso a gente vai passar para os nossos colaboradores, o pessoal que vai fazer o treinamento para na hora de atender o cliente, de informar todos esses nutricionais para os nossos clientes. Ó, que legal! Então, assim, quando... Ah, e como é que eu vou saber? A pessoa fala assim, ah, eu quero 3 quilos. Aí vai cortando, vai pesando? Cortando e vai pesando. E apesar que o açougueiro tem aquela mania de você pedir 1 quilo e colocar 1 quilo 200, 1 quilo 300. Mas aqui a gente não faz isso, não. Aqui a gente coloca somente a quantidade que o cliente pede. Rapaz! Nossa, mãe, eu estou muito boa. Olha aqui, Brasil. A faca que é boa. Ó, vem aqui. Vem comigo. Ó. Vamos lá, que aqui agora eu ganho a experiência, hein? A luva ajuda, a faca está afiada. Rapaz! Haja força! E aí? Que nota que você me dá? Nota 10. Rapaz, olha aí. Nossa, mas eu vou falar uma coisa que você... Cansei por hoje, vou descansar. Eu sou madro, tem a padaria ainda. Vai ser? Tem a padaria ainda, cansou não. Ah, eu vou pra padaria? Vai pra padaria agora. Gente do céu, isso tudo porque eu fiz uma dívida no hotel, todo mundo fica cobrando de mim, fazer serviço pros outros. Ó, uma carta aqui, ó, Brasil. Cortadinha. E se esse é seu sonho, a hora é agora. Seja um açougueiro profissional. Mas dizendo, Fabrício, que eu tenho que testar outra profissão? É, agora você vai testar, vai ser padeiro agora na padaria. E a missão agora continua tão gostosa quanto, sabe por quê? Imagina só, pão de jangelim, pão caseiro, pão carequinha, pão de hambúrguer, pão de coco, pão de leite, pão melancia. Que isso, pão francês. Olha lá, quem somos nós? Sem um pãozinho desse, pão nós de cada dia, pão baguete, diretamente dos desenhos animados para a nossa vida? Pois bem, quer aprender a fazer todos esses pães? E mais um pouco, a hora é agora. E o professor está aqui, Gerson Fernandes, o cara, maranhense arretado. Tem 35 vagas, inclusive eu vou tentar uma delas. Como é que vai ser? Quem quiser participar para ser padeiro, é só entrar em contato. Isso mesmo, a oportunidade chegou, chegou a hora. A gente traz esse treinamento. A gente vai profissionalizar. Vamos entregar o certificado no final do curso. Que são 180 horas. E a pessoa vai aprender tanto a parte teórica como a parte prática. Quantos reais para poder participar desse curso? Gratuito. E onde que a pessoa tem que ir? É somente se inscrever. A gente vai disponibilizar o telefone. O telefone, a pessoa vai entrar. Já cai na tela para você, já tira uma foto, já anota. Porque esse telefone pode ser o telefone que vai mudar a sua vida. Isso mesmo, isso mesmo. E aí, eu quero saber de uma coisa. Me interessei. Estou gostando demais. A pessoa que for vir fazer o curso vai ganhar passageira e volta. Um lanche. Eu gostei da parte do lanche. Gostei demais da parte do lanche. Você não tem noção. E eu quero tentar. E vamos tentar. Eu quero. Vamos tentar. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, mãe! Já viu aquela história do céu tem pão? Imagina se aqui na Terra tem. Caramba! E esses são alguns, né? Dos pães. Isso. Alguns dos pães que a gente vai ensinar são um mix. 85 itens que a gente vai ensinar. Quanto? 85. 85. Então, aqui são alguns. Nós temos um pão salvado. Nós temos um pão de coco, pão de açúcar, pão de leite. Não, e tem uma boa notícia pra você. Lembra daquele negócio que veio na sua cabeça aí de amassar pão e puxa a massa? Já era. Agora tudo na máquina? Tudo na máquina. Tudo na máquina. A gente vai ter que aprender o tempo certo, o ponto certo, só com os olhos. Isso. Isso. O primeiro passo é a gente colocar a farinha de trigo. Em seguida, a gente vai fazer o batimento. Olha aí. Caramba. E aí a máquina trabalha pra pessoa? A máquina trabalha. Isso, a máquina trabalha. A máquina trabalhando, a fila de cliente já começa na porta. Isso mesmo. O dinheiro começa a cair. Já dá pra pensar em ir até financiar uma casa, comprar um carro, porque o dinheiro vai vir. Com certeza, vai vir. Vai vir. Pra enrolar o pão é com a mão ou é com a máquina? Nós temos uma máquina que ela enrola o pão. Mentira. Enrola o pão. Mas chefe. Que é essa daqui. O mundo acabou, esqueceu de avisar. Isso. Essa é uma modeladora. Ela modela a massa. A gente bate naquela, que é a amaceira. Depois a gente traz pra essa, que é a divisória. E depois passa na modeladora e finaliza na mesa. Ai, que delícia. Rapaz, gostei demais. E aqui é mamão com açúcar, hein? Mamão com açúcar. É só ter força de vontade. É, mamão com açúcar. Eu queria experimentar com esse copão. O que você vai dar pra nós comer? É, porque eu vim pelo lanche. Olha isso. O puro açúcar. Pão de açúcar. Ai, que delícia. Gente. Meu Deus. Eu quero ficar com essa banda aqui. Pode? Pode. Tá quentinho. Não. Não. Esse cheiro. Não. Vocês não têm que entender, não. Ó. É, eu tô empregada? Tá. Passou no teste. Passou no teste. Acho que eu vou dar prejuízo. Vai não. Eu vou até comer um pão. Isso aí, Luiz. É lá. Brincadeiras à parte. Oportunidade única aí de você mudar a sua história. Vem pra cá. Você também, né? Isso mesmo. Isso mesmo. A sua oportunidade está à sua espera. E aí, Luiz. 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 E aí, Luiz.